Teve um período aí que saiu um vídeo do Chimbinha tocando a música do Dark Streets, Sultans of Swing E esse vídeo bombou, principalmente na boca dos guitarristas Vou ser bem sincero de coração com vocês, eu assisti só um pedaço desse vídeo no tempo E algumas pessoas me pediram pra fazer vídeo falando sobre e tal Mas eu lembro que no tempo eu tava tão de saco cheio de ficar com esse negócio de reagindo Que eu deixei pra lá E hoje eu lembrei desse vídeo e fui pesquisar aqui no YouTube e encontrei ele lá Depois de um tempo, depois que a poeira deu uma baixada Eu resolvi assistir esse vídeo e falar sobre, falar o que eu achei e tal Eu ainda não assisti, vi só os primeiros segundos ali E vamos ver o que é que rola agora Inclusive, eu tenho um vídeo tocando essa música completa Se você ainda não assistiu, tá aparecendo por aqui Clica aí e dá uma conferida, beleza? Então vamos ver o que é que rolou o Chimbinha tocando Sultans of Swing Vamos ver se ficou bacana o negócio, vamos lá Esquerda o Chimbinha, esquerda o Chimbinha Esquerda o Chimbinha, esquerda aí Rapaz, de tanta galera falar nesse vídeo, eu pensava que era uma coisa mais extraordinária e tal Primeiro lugar, é um vídeo muito curto Então assim, não tem como falar muito, apontar pontos Porque é uma coisa muito curta E segundo, dá pra ver que isso aqui é um churrasco familiar e tal E eu acho que ele foi chamado ali na hora pra tocar a música E eu acho que ele nem, nunca tinha, tipo, pegado esse solo, né, pra valer mesmo e tal Foi meio que improviso Então assim, é uma coisa muito rasa, né, pra você se falar Pelo que eu vi aqui, vamos lá, vamos falar, né Essa guitarra, bicho, que guitarrinha feia, né Parece que pegaram um machado e deram uma foiçada, né E torou a parte de cima Que guitarra feia da porra Mas o timbre é muito bacana É bem timbre, estaladão mesmo, extrato e tal, né Em relação à base, cara Isso aí é muito comum De vários músicos Por exemplo, o Chimbi é um cara que Tem no sangue o lance da guitarrada O calypso e tal Ele vai sempre levar isso com ele Ele colocou muito dessa levada que ele utiliza nas músicas dele Na base aqui, né No... Então assim, bem calypso mesmo Isso é natural, mas o timbre tá muito bom, né É bem a cara dele também, esse timbre e tal, né Aí teve a parte do solo, né Que provavelmente ele nunca pegou esse solo Meio que foi improviso e tal Ele colocou um drivezinho Eu continuaria no som clean Esse solo com esse timbre fica muito bom Ele colocou um drivezinho lá, né E tal E deu umas bolas na trave aqui Como eu falei, provavelmente porque ele nunca tinha pegado esse solo Isso é bastante comum, pessoal Você ser chamado assim de última hora pra fazer um improviso E meio que você dá... Dá umas bolas na trave Isso já aconteceu muito comigo, né Se você não descolar a sua mente do solo Se a melodia do solo ficar na sua cabeça Você vai ficar tentando procurar as notas ali E vai dar merda Então, o que eu aconselho na hora do improviso assim É você meio que deslargar Deslargar Deslargar, tá certo? Eu não sei Descolar a melodia original do solo na sua mente E tentar improvisar com alguma coisa nova Porque se você tiver com a melodia do solo Você sempre vai estar buscando as notas originais daquele solo E você corre um risco muito grande De fazer uma cagada com isso Foi o caso aqui do Chimbinha, né Muita nota ali esquisita e tal Mas não é assim Os bendes que ele tocou, por exemplo Você vê que não desafinaram e tal Você vê que ele é um cara que tem segurança no que está fazendo E isso é muito importante para todo guitarrista Então é isso Vídeo bem raso Não tem muito o que falar E peço para você que deixe aqui Sugestões de vídeos interessantes Para que eu possa assistir E fazer uns comments Beleza? Me segue nas redes sociais Aparecendo por aqui Instagram Vai lá no meu Instagram Me segue lá Que é bem bacana As novidades que eu sempre estou postando Lá nos stories, certo? Mais importante Se inscreva aqui no canal Toda semana, cara Toda semana Segunda, quarta e sexta Tem vídeo com conteúdo interessante aqui Pessoal, mais uma vez Muito obrigado pela atenção Até o próximo Valeu, valeu!